Estamos com ele, Ivair Ferreira, psicólogo e professor, está aqui comigo, cara a cara. Fotos assim, que já estava mostrando, né, que você falou, já estava mostrando que ali não estava bem, ele não estava bem. Então assim, pelas reportagens dá para ver tudo certinho, ele tinha foto com isso no ano arma, né, com isso, né. Ninguém sabe ao certo o que levou até hoje, né, mas pela rede social e tudo que mostrava. Então assim, você acredita que as pessoas vêm demonstrando esse certo tipo de coisas através de sinais? Porque passa despercebido para as pessoas, né, porque se as pessoas tivessem pego esses sinais antes, deveria, né, não teria tantas mortes, ele não teria invadido a escola, né, que é outra coisa que, questão, né, a segurança também. Então assim, você como professor, né, trabalhando em escola e como psicólogo, tem sinais? Ele demonstra sinais às pessoas? Na verdade é assim, o que acontece? Eu falei aqui, tem que, às vezes, as passas desapercebidas, porque hoje em dia as pessoas têm muitos ídolos heróis negativos, pessoas ruins, né. Hoje em dia tem pessoas postando, vestindo roupas da Ku Klux Klan, que era um grupo separatista extremamente racista, que queria exterminar, que eram simpatizantes do nazismo, da eugenia. Então tem pessoas simpatizantes da Ku Klux Klan. Às vezes, na ignorância, às vezes postam a imagem da suástica, que dá ênfase ao nazismo, né, ao extermínio dos judeus, né, ao darwinismo social. Então são várias questões. Então tem gente que é seguidor dessas pessoas, tem gente que é fã da Suzane Richtofen, que matou os pais, ou então é fã do Maníaco do Parque. Então as pessoas, às vezes, escolhem uns ídolos muito complexos. Então observar isso é um sinal. Isso é um sinal claro de que essa pessoa não está bem. Então observar, foi o que eu falei, às vezes está lá dentro da casa, o pai, ah, ele estava aqui em casa, eu nunca imaginei. De repente ele está propagando ódio, disseminando aí visões preconceituosas, separatistas, e a gente não observa. Então na escola, o que cabe à escola fazer? Saber discernir o conhecimento de informação. Informação tem a todo momento. Se você abrir uma página aí, colocar no Google assim, fale sobre o bullying, vai ter várias informações sobre o bullying. E aí se você procurar bem, vai ter gente que gosta do bullying, simpatiza com o bullying. Por quê? É informação. A informação é diferente do conhecimento. Então é importante saber diferenciar o que é conhecimento. O conhecimento agrega valor. O conhecimento agrega valor. Ele traz um sentido, ele traz um conhecimento para você muito maior, e ele tem uma base científica, ou tem uma lógica temporal. Já a informação vem de qualquer parte. Então saber diferenciar o conhecimento e a informação é o papel da escola, dos educadores, é isso que nós fazemos na escola. Então muitas vezes as coisas passam desapercebidas, porque dentro de casa os pais, às vezes, acabam trazendo para a escola responsabilidades que são da família. A função paterna cabe aos pais, não é à escola. Então existe uma inversão aí. As pessoas, às vezes, acham que a escola tem que resolver tudo. A escola é o catacrisma da sociedade. Lá na escola vai espelhar toda a sociedade, pessoas, todas as etnias, todas as cores, todas as ideologias e religiões estão no mesmo lugar. E você tem que acomodar a todos. Mas aí você tem que saber se diferenciar o que é educação, qual a importância da educação. Então o papel do educador, às vezes, é muito confundido. Então o educador não tem que ter a função paterna. Cabe aos pais fazer isso. Então a educação, ela cabe informar, trazer o conhecimento. Não cuidar, educar uma pessoa. A pessoa, teoricamente, teria que vir pronta. Isso não acontece. Então os pais têm a responsabilidade. Quando um pai tem um filho, ele tem que saber que o filho é uma responsabilidade dele. Ele não pode terceirizar essa responsabilidade. E isso é muito importante. Então observar os movimentos, o que o seu filho faz, com quem ele está andando, se ele está com um comportamento diferente, se ele está bebendo ou fazendo uso de drogas. É o papel dos pais. Às vezes, muitas vezes, na maioria das vezes, é a escola que faz esse papel. Então observar esses movimentos é muito importante. Então, hoje em dia, a educação, ela tem um papel muito importante. Porque ela tem que informar, ela tem que espelhar essas condições, tem que trazer à tona as discussões como o racismo, o preconceito, de todas as ordens. Tem que difundir a cultura, a educação. E tem, principalmente, tem que ser laica. E muito mais, além disso, a educação, ela tem que ser mediadora. A educação não pode ditar uma regra, definir uma religião. Ela cabe a acomodar todas as pessoas. E isso, muitas vezes, é confundido com o liberalismo, não é? A educação tem que ser democrática, porém, a educação, ela deve atender a todos, sem exclusão. Isso, às vezes, não ocorre. Então, as pessoas acham que o professor tem a obrigação de moldar o filho. E crianças e adolescentes não são massa de modelar. Lá vai se formar um conceito, formar uma opinião. Você vai formar um cidadão e não uma massa de modelar. Isso aí, ó. Temos uma pergunta aqui da...